Ha! É o Nenonubit, porra! Só lança as pura e ainda nada Costurado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai caralho! Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo Ela tá com a pula e já ela tem a dor Esse é meu marido Malvadão, hoje eu tô safada Safadinha, me saca, machuca forte Pode me é bonequinha, mostra que tu é bigode Vai me fudendo nessa novinha Tá com essa pautinha, mostra que tu é bigode Vai me fudendo nessa novinha Fala baixo pra ninguém, escuta, ninguém pode saber Eu quero te dar, quero te dar, quero te dar Me bota, me soca, me bota, me soca, me bota, me soca Empurra, me soca, machuca essa dão É o Nenonubit, porra! Só lança as pura e ainda nada Costurado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai caralho! Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo Ela tá bom na pula e já ela tem a dor Esse é meu marido Malvadão, hoje eu tô safada Safadinha, me saca, machuca forte Pode me é bonequinha, mostra que tu é bigode Vai me fudendo nessa novinha Vai me saca, machuca forte Pode me é bonequinha, mostra que tu é bigode Vai me fudendo nessa novinha Fala baixo pra ninguém, escuta, ninguém pode saber Eu quero te dar, quero te dar, quero te dar Me bota, me soca, me bota, me soca, me bota, me soca Empurra com força, machuca essa dão Me fudendo nessa novinha Me bota, me soca, me bota, me soca, me bota, me soca Me curra com força, machuca essa dança Me curra com força, machuca essa dança É o Nenonubit, porra, 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 só lança as furo, enganado É o Nenonubit, se você me chamar prático A treta dele só é skank, só rola o boldinho do bom A treta dele só é skank, boldinho do bom Jabadona de maconha, eu fico cheia de telão Jabadona de maconha, eu fico cheia de sessão Se é magia ou se é fetiche, inspirada na onda do risco Com o cor e lisa, se esparece, se é noite Dá um tesão pro caralho, tô com furo na buceta Vou de fato na virão, rebolando bem Santa vai, macheta, vai Vai, macheta, membro, santa vai, macheta, vai Vai-me, vai, macheta, 해, macheta, vai, macheta Vai, macheta, vai, macheta, hai, macheta Fire, ca ele, ca l'affaça faesta na ponta da pica De que, não puesta, ca t'érela, cala a foz Faesta na ponta da pica Vai, vai me, vai me senta, loba, alredada na pink Autor da viaza, pada, sei que seagnepela Ah, hali, dei pa' luca no paixa Ca t'érela, ca l'affaça faesta na ponta da pica Vai, vai, bota com talento bom, mó de compressão Bota com talento bom, mó de compressão Ha, é o Neno no beat, porra, porra, só lança as curas ainda não A treta dele, só skank, só rola o boldinho do bom A treta dele, só skank, boldinho do bom Chapa donas de maconha, eu vivo cheia de tesão Chapa donas de maconha, eu vivo cheia de tesão Sei se é magia ou se é fetiche, inspirada na onda do escuro Com o porelisa, se esparece um cenário Dá um tesão pro caralho, tô com fogo na buceta Vou de fato na pirão, rebolando bem de fanta Vai, Macheta, vai, macheta, vai, macheta Eu não sei o que é 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 o Vai, vai, bota com talento Pode com pressão Bota com talento Pode com pressão Bota com talento Pode com pressão Hoje eu tô sem calcinha Pode fuder minha tcheca Fuder, 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 fuder Minha tcheca Fuder, 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 fuder Minha tcheca Hoje eu tô sem calcinha Pode fuder minha tcheca Tu tá sem calcinha Eu tô sem calcinha Então brota novinha Vou te dar colocadão Tu tá sem calcinha Eu tô sem calcinha Então brota novinha Vou te dar colocadão Então brota novinha Vou te dar colocadão Tu tá sem calcinha Eu tô sem calcinha Tanto sem calcinha Então brota novinha Vou te dar colocadão Hoje eu tô sem calcinha Pode fuder minha tcheca Hoje eu tô sem calcinha, pode foder minha tcheca Hoje eu tô sem calcinha, pode foder minha tcheca Hoje eu tô sem calcinha, pode foder minha tcheca Hoje eu tô sem calcinha, pode foder minha tcheca Então brota novinha, vou te dar colocadão Tu tá sem calcinha, eu tô sem calção Então brota novinha, vou te dar colocadão Hoje eu tô sem calcinha, pode foder minha tcheca Hoje eu tô sem calcinha, pode foder minha tcheca Dele minha tcheca Dele minha tcheca Dele minha tcheca Amém.